A Polícia Militar continua combatendo o crime aqui no arquipélago do Marajó, dessa vez no município de São Sebastião da Boa Vista, onde homens estariam comercializando entorpecentes e planejando um assalto no município. A guarnição de serviço da Polícia Militar foi acionada em um bairro conhecido como Terrínia, no município de São Sebastião da Boa Vista, onde indivíduos estariam comercializando entorpecentes e, segundo informações da polícia, também estariam planejando um assalto. A equipe foi até o local e avistou os homens. Um deles, identificado como Lael Marinho, tentou se desfazer da droga e ambos tentaram fugir do local, mas não obtiveram êxito. Na revista pessoal, foi encontrado com Fabrício Santana, um simulacro tipo pistola, e com Clementino Júnior, uma faca tipo peixeira. Os homens e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de São Sebastião da Boa Vista para os procedimentos que o caso requer.